Música 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 o 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 Eu conheci algumas pessoas com quem eu tinha habitu de falar, mas todo o mundo me tornou o dos. E quando eu gosto muito de falar sobre o Facebook, eu vi um amigo que é diplomata em Algérie, e ele me disse, ah, eu quero bem ir em Algérie, é impossível fazer um transferência de dinheiro. Então, eu não acredito. E até a semana passada, ele me disse, envoie-me o número de contas bancárias. Eu disse, porquê? Ele disse, envoie-me o número de contas bancárias. Eu disse, porquê? Eu fiquei fatigada. Ele me disse, porquê? Porquê? Porque, na maioria dos países, eles têm um sistema onde você não pode enviar o agente. Você pode receber, mas não pode enviar. Algérie, Tunísia, eu não acredito. Eu não quero enviar o agente. Eu não quero enviar o agente, mas não. E quando ele disse que ele me enviaia o número de contas bancárias, Eu lhe disse, não, atualmente, eu não posso, porque há muito tempo, eu não recebo de violência. Então, se alguma coisa se torna em conta, a conta é feita. Então, ele me disse, dame o número de alguém. Bom, eu vou te contar com a mãe. Então, eu disse a minha filha, eles são os mesmos lancos. Então, a cada vez que ele me escreveu, e o número? Eu disse, isso vai venir. E o número, isso vai venir. Eu disse, isso vai venir, por que eu quero me separar de mim? Porque eu queria me separar de mim? Eu quero te separar de mim? E quem te envolve teu número de contas? Eu quero me separar. E, no dimanche d'avent, o Papa disse que... Que, eu, eu vou te receber de boa-nouvel, que cada escolha seu telefone. E eu escolha seu telefone. E no dia, minha sœur me deu seu número. Quando eu lhe escrevi, ele me disse que eu vim fazer o transferência. Ah, eu disse no papel de transferência de agência. No dia, minha sœur me deu seu número. Não, você pode fazer sua conta. Seu Washington, o menos grave, você pode partir. Você pode receber. Depois do fim, o primeiro dia, minha sœur me disse que foi o vuelone ser hallado. Ele disse que oắtinho me deu seu nome. Meu fode forte... Não é suscita. A minha sœur me disse que o John dele é passando. Ele disse! LGL 오 e minhaãy me falou! Ele disse! A pessoa falou comigo até mesmo, eu não mar memo com você. ! Você está mal? Então ele me diz que ele me envolveu de sombis. Ele me diz que ele diz que ele era o Senhor. Ele me envolveu seu coração. Ele me envolveu seu coração. Ele me envolveu seu coração. Eu prei para alguém. Mãe, meu irmão, você está feliz. Eu disse que meu irmão, você está feliz. Você está feliz. Ele me envolveu seu coração. Ele me envolveu seu coração. Ele me envolveu seu coração. Então, meu irmão, você me envolveu seu coração. Porque tudo o que você faz aqui, tem que acreditar. É verdade. Ele é louco, mas ele diz que o Senhor, seu coração. Ele é louco. Ele é louco. Ele é louco. Ele é louco. A través da profissão. Ele é louco. Deus é louco. Ele é louco. Ele é louco. Eu não creio. 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 Eu dico que ele transforma sua conta. Eu que ele é um irmão. Que, realmente, o nome do Senhor seja bem-vindo. Que todos eles precisam de situações difíceis. Que o Senhor lê visite, que se se lembre de Deus. Amém, tu és bem-vindo. Como tu as rendu o témoignagem, o próximo témoignagem, eu adiciono, profeticamente, um zero para o presente. O próximo témoignagem será de Rion. Amém. E essa foi a si, por favor. Amém. Por favor. Por favor. A toi, mon placer, Dieu. Por favor. Eu acroi o meu papá, que eu era em Braco. E, por que o dimanço que ele seguiu, que ele seguiu o risco com a mamãe e meu irmão, E esse dia, ele disse que todos os que possam ter o dinheiro bloco, ou todos os que possam ter o dinheiro do dinheiro, ele disse que essa semana, ele disse que o dinheiro possa entrar em possessão do dinheiro. Eu estava assistindo ao meu avô, e eu me lembrei, e eu me lembrei que, ah, meu marido ele disse que ele sempre estava me interessado. Onde ele disse que ele disse que o marido tavaceu em que ele fez um não, ele perguntou que ele tinha um dinheiro. Ele pediu um dinheiro para arrγáter um trabalho. Ele estava no dinheiro. Ele disse que ele veio para fazer um dinheiro. Ele disse que ele estava em seu lugar. Vou far mais vamos dentro da sua condição no dia de vida. É que eu sou viva até que eu fui e eu fui curar, eu fui curar. É que eu estou aia e... E eu sei lá... Eu estou na sua l prisonnia, eu vou fazer isso la lundi lundi da sua lundi. Eu estou embora... Eu mesmo me vi a visto até hoje. Eu estou naquela lundi, eu estounemando na BGM ville, e o meu marido me disse que ele estava ondevenido. Ele foi que eu estivesse vindo e dizendo que ele estava lá 2. Eu disse que eles estavam perguntando de dinheiro, mas não era bem agora. Então, eu fui�ar rapidamente e eu fui ver que nós fomos partidos. Vão 3 meses, eles nos tornaram para imprimir o que você aprende para o ensino. Nós fomos partidos. Meu marido tinha pedido ao départ até mesmo 4 milhões, mas nós nos pagamos até 8 milhões. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor.